Qual é a família? Salve, salve! R1515bit aqui na voz pra aquelas crocâncias, naqueles reacts, naqueles piques. Me pediram mais TZ da Coronel, vida de rei. Vou ter que fazer, né, parceiro? Porque aqui o inscrito que me manda mensagem, ele é ouvido. Vê? Aqueles piques, vinheta. Vê? Aqueles piques, vinheta. 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 убий 자주. Vinheta. Vinheta, vinheta. Vinheta, vinheta. 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 Vinheta, vinheta. Vinheta. Proó Loud. não tá querendo o pescoço cegar seu olho gordo na pista igual carro bicho o ar de poste no fim que estrelava com a visa medusa analogo ela nem me entende bem mas forte gostoso nossa tropa vai além e nem é mais um jogo um solo bem aquelas cenas no som só escuto da coro era caído hoje eu paro abusado royal saluda e gostando importado nada que eu não possa ter no mercado olha o pano crocrodilo bordado o motivo que todas elas me amam motivo que eles ficam recalcado lucro do dia jogado na cama compra vitrina só cartão clonado a vida de rei sem perder tempo aqui não faz ali para joia no pescoço cegar seu olho gordo na pista igual carro bicho e aí 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 e aí